Sim, é muito fácil juntar bagunça na gaveta. Então hoje eu vou dar algumas dicas simples pra você botar a mão na massa e organizar de vez as suas gavetas. Os produtos organizadores são maravilhosos pra manter qualquer gaveta em ordem. Eu gosto muito daqueles organizadores modulares, porque aí você pode mudar toda a divisão na gaveta e aí você pode categorizar vários objetos. Se você não tiver esses organizadores modulares, você pode fazer divisórias com isopor, papelão ou o que tiver na sua casa. Pra fazer as divisórias de papelão, primeira coisa, você vai medir a sua gaveta. Eu peguei um pedaço de papelão e eu vou dividir esse papelão ao meio, porque eu vou colocar duas divisórias na gaveta. Com a ajuda de um estilete, eu vou cortar aqui ao meio. E eu vou encapar o papelão com papel contáctil. Pode ser da cor da sua preferência. Eu escolhi o branco pra combinar com o meu móvel. Eu vou deixar essa pontinha aqui pra dar o acabamento. Então, eu vou colar aqui. Puxa bem. E aí, eu vou virar. E eu vou cortar o excesso com o estilete. E está pronto. E eu vou colocar na gaveta, desta forma aqui. E pra prender, eu vou pegar um pedacinho do contate. Aí você cola metadinha na divisória e a outra metade na gaveta. E é só fazer isso em todos os ladinhos. Prontinho. Pra organizar todos os meus itens, como câmera, coisas de vídeo, eu organizo em gavetas usando esses organizadores modulares. Fica muito mais prático você encontrar o que precisa e depois manter tudo em ordem. Esses organizadores também são ótimos pra você organizar meias, lingeries ou o que você quiser. Produtos versáteis e coringas da organização. Sabe uma outra ideia que eu adoro colocar nas gavetas? Cestinhas. As cestinhas também entram perfeitamente bem dentro das gavetas. Você pode organizar também em módulos. Escolher tamanhos diferentes de cestinhas e organizar o que você quiser. E melhor, são baratinhas. E as cestinhas não servem apenas para organizar as miudezas. Não, você pode organizar as suas roupas dentro das cestas. E pra quem quiser se inspirar numa ideia maravilhosa, eu gravei um vídeo muito legal lá na casa da Larissa. Eu ajudei a organizar as gavetas das roupas. E muitas roupas foram organizadas dentro da cesta. Esse vídeo está aqui no canal. É só você clicar no card. Ai, Rafa, mas eu não tenho organizador em casa. Sem problemas. Você pode usar caixinhas de papelão pra colocar dentro das gavetas. Sabe aquelas caixinhas que vêm junto com o celular? Não jogue fora porque elas são perfeitas pra organizar as gavetas também. Aqui na minha casa, por exemplo, eu uso dentro dessas caixinhas itens de artesanatos e afins. Olha que legal que fica. Outra vantagem dessas caixinhas é que como elas são compactas, você pode organizar do jeito que você quiser dentro da gaveta. E na hora que você for usar os itens de dentro, você pode tirar a caixinha toda e depois devolver no seu devido lugar. Como eu uso pouco esses potes de sorvete, eu levei até o meu banheiro pra organizar itens de beleza. Como, por exemplo, esmaltes, pinças e afins. E essa dica dos potinhos, você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. Ou seja, em qualquer gaveta. Vai ficar prático, vai ficar organizado e vai ajudar todo mundo a achar o que necessita. Escritório organizado é você ganhar tempo e produtividade. Muitas pessoas perguntam, Rafa, como que eu posso organizar as miudezas do escritório? Então eu vou mostrar pra vocês a minha gaveta aqui do Be Home Office. Eu uso muito aqueles produtos transparentes, porque eles dão leveza na gaveta, sem contar que fica lindo. Eu organizo clips, eu organizo cartões, post-its, coisas de celular, tudo. Eu também amo dar outras funcionalidades pra aquelas embalagens que a gente ia, mas ia, jogar no lixo. Você pode reaproveitar potes de sorvete, embalagens de ovos, reutilizar uma embalagem de ovo, daquelas transparentes, e aí você pode recortar ao meio. E aí num lado, aquele lado mais retinho, você pode organizar régua, canetas, canetinhas, lápis, entre outras coisas. E nos buraquinhos, onde a gente coloca os ovos, você pode organizar elásticos, clipes, prendedores e outras coisas. E se você gosta dessa pegada do sustentável, eu já fiz um vídeo mostrando várias ideias, reutilizando produtos pra organizar. É só clicar no card também. Bom, eu tenho certeza que com essas ideias, você pode sim manter as gavetas da sua casa em ordem. Eu digo qualquer gaveta. Mas é importantíssimo você ter aquele hábito do pegou, guardou imediatamente. Não deixa acumular pra não virar aquela zona na gaveta novamente. E agora me conte aqui nos comentários qual foi a ideia que você mais gostou. Me conta também qual tipo de produto que você usa pra organizar as suas gavetas. Ah, e já que você tá inspirado aí, não deixa de curtir o vídeo. Vou ficar muito, muito feliz. Aproveita pra se inscrever aqui no Casa de Verdade. Vou aproveitar também pra deixar os produtos que eu utilizei nesse vídeo aqui embaixo na descrição. E você ficar ainda mais empolgado. Um super beijo e eu vejo você no próximo. Organiza isso! Beijo e bora organizar!